Cenas nos episódios anteriores Se queres derrotar o Senhor das Trevas, precisas de concentração. Acho que o teu treino está quase continuado. Max! Yugi! Cuidado! Já se passou muito tempo. Três dias. Ser paciente. Temos de confiar nele. Acompanhe o que é teu reino. As Aventuras do Max Uff! Estou a ficar velho. Uou! É o teu reino, Max! Temos de voltar. A cada momento que passa, o Senhor das Trevas aumenta o poder. Em breve estaremos lá. Não há um momento a perder. Vamos continuar. Não. Estou a ver. Esperem aqui. O que é que será que ele a viu? É terrível. A cidade, os habitantes, estão a ser atacados. Calma-te, Yugi. O que é que viste? No supé da montanha, há uma pequena cidade que está cercada por demónios. Não vão resistir muito mais. Mas não fica no nosso caminho. É verdade, Max. Salvaremos mais gente confrontando o Sombra. Se o derrotarmos, salvaremos muitas cidades dos seus exércitos. Yugi? Sim. Temos de cortar a cabeça da serpente. Ah, eu não posso deixar aquelas pessoas à mercê dos soldados do Sombra. São aos montes. Temos de arranjar qualquer coisa que desvie a sua atenção e os faça sair da cidade. E como é que vamos fazer isso? Eu tenho um plano astucioso. O Max e a Lina vão para dentro da cidade ajudar as pessoas. Vem! Eu disse que era um bom plano! Mas para onde é que vamos? Não vejo nada. Ups! Já tenho a relíquia. As tropas foram úteis. Deixa isto comigo. Tu vais salvar as pessoas. Labão As대ural Jovem Genial! Fun. Está na hora de outro plano! O de um milagre! Aconteceu alguma coisa? Não. O caminho é que eu amo? Oh, é um velho esterilho que usávamos para ir à montanha, mas já quase não usamos. Temos de ir lá acima. Pensei que tínhamos pressa. E temos. Mas acho que é importante. Olá, eu sou o Max. Eu era o rei. Mas o sombra veio e sem nada fiquei. Quero o meu reino como sempre viveu. Mexe o teu corpo como a Lina e eu. Salta como o Fem. Luta como o Cal. Lança como o Yuki. Vem salvar o reino do Max. Na 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 Obrigado.